Incluído nas estatísticas Não tinha condições psicológicas Nem tão pouco físicas Até hoje não entendo Por que ele me escolheu E logo eu Que quando recebi o chamado Avisei, eu não sei falar Que sou uma criança E muito mal eu sei andar E apesar de todas as desculpas Ele me escolheu E quando eu Eu ia falar Foi quando sua voz Bratou Numa mistura de autoridade E paz Pra mim disse o Senhor Eu já sabia De todos os defeitos Eu os conheço bem melhor Do que você Mas o propósito É bem maior que eles Por isso mesmo resolvi Te escolher Você não tem Eu vou te dar Você não sabe Eu vou ensinar Você não é Eu faço o seu Você não pode E eu te dou poder Você é fraco E eu te fortaleço Você é nada E eu te empendeço Você tem um erro Eu te dou coragem Tá tudo fechado E eu sou a passagem Tá entendendo Eu sou o que sou Estou contigo Aonde você for Agora é tarde pra mandar Abre essa boca Porque eu Vou te usar Abre essa boca